E na esquerda, o Giovani Aí o Filipinho caiu lá pela esquerda agora Foi pra frente da marcação, o Filipinho foi pra linha de fundo Fez o cruzamento, o Alisson não teve como finalizar A terceira, quarta bola que você recebe Giovani bateu direto Gol Gol, Galvez Giovani, camisa número 6 A boa jogada do Filipinho, o Alisson não conseguiu a finalização A zaga afastou, e aí é um foguete de perna esquerda A bola desviou no caminho, atrapalhando o Pará Pra balançar a rede nesse final José Marcos disse, ó, demora, professor Porque tá ganhando o Galvez Aí o levantamento subiu de cabeça Gol Do Imperador Alisson, camisa nova E o Palinha fez um cruzamento milimétrico O Alisson subiu sozinho Aos 5 minutos deste segundo tempo Alisson 9 Galvez 2 Atlético 0 Snes, não é cruzamento, Paulinho Pode me dizer, o Palinha deu um passe Pro cabeceio firme, certeiro Do Alisson, 2x0 do Imperador Nós estamos gestando Esse aí fez o primeiro Acabou de bater o lateral O Giovani E esse que briguei pela bola Fez o segundo Alisson 2x0 Olha a bobagem Vai pintar o terceiro Gol 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 Galvez Palinha, camisa número 5 A gente falava dele Começou jogando de bola E o segundo tempo foi Pro ataque Bobeada da defesa Um presente Aí o Palinha Fuzilou O Pará Galvez 3 Atlético 0 Marcador Fez o corte Vai pintar contra-ataque O Filipinho Disparou Saiu da marcação Vai chegar na frente do goleiro O passe Bateu Na trave Filipinho Puxou o contra-ataque Tocou pro Matheus Negro Já havia marcação de impedimento Mas lá A velocidade É tudo que quer O Galo se manda E o Galvez Ele não contra-ataque Paulinho É mais uma Faz uma Vai pintar Agora o gol do Galo Toque Guardou Gol Gol Atletico Inclusive fez boas Boas defesas O Ramon No jogo Apesar da derrota É autorizado Vai o Giovanni Silva De um lado Parado Quem sabe o quarto Quarenta E quatro minutos Vamos chegando Pra cobrança Aí o Giovanni Silva Caminhou Bateu Guardou Gol Do Galvez Do Galvez Do Galvez Quatro minutos Amplia a vantagem Quatro Para o Galvez Para o Atlético Foi nela O Pará Quase faz a defesa Paulinho É bateu forte No canto direito O Giovanni Silva Mudou o lado Da cobrança Na partida Contra o Rio Branco Que ele Que ele Que ele